Eles estão por todo lado. Os incêndios vêm destruindo grande parte da vegetação na capital e região metropolitana. Meu Deus, que tristeza, porque o ser humano faz isso. O tempo quente, seco e a baixa umidade são a mistura perfeita para a propagação do fogo. Em regra, nós podemos sim dizer que os incêndios florestais são provocados pela ação humana. Pode ser de forma dolosa, no qual o indivíduo tem sim a intenção de atirar fogo na vegetação, ou pode acontecer de forma culposa. Por uma imprudência, uma negligência, por exemplo. Nos últimos dias, aqui na capital, as temperaturas se aproximaram dos 40 graus e a umidade relativa do ar está abaixo dos 10%. E os especialistas dizem que essa situação ainda vai piorar, porque podemos ter dias mais secos e também mais quentes. E essa mistura acaba contribuindo para espalhar o fogo nos incêndios que aparecem o tempo todo. Os bombeiros alertam que nessa época, qualquer coisa pega fogo fácil, fácil. Qualquer fagulha pode gerar um princípio de incêndio. Por exemplo, bitucas de cigarro em rodovias geram sim um princípio de incêndio. Pode provocar incêndios de grandes proporções. Nós já temos estatísticas em relação a isso. Cacos de vidro na vegetação, garrafas plásticas na vegetação, sacolas na vegetação. Tudo pode sim ocasionar um princípio de incêndio, gerando então um grande incêndio, incêndios de grandes proporções, que vem a devastar uma grande área ambiental. Com tanta queimada, a qualidade do ar piora cada vez mais. Nos últimos dias, não tem sido novidade. Goiânia amanhecia assim, coberta pela fumaça. Na terça-feira, uma queimada no Jardim Botânico chamou a atenção de quem passava pelo Jardim Santo Antônio. Impressionante. A velocidade que o fogo se propaga. Mesmo depois do trabalho dos bombeiros e quase 24 horas depois do início do incêndio, ainda era possível ver a fumaça densa a quilômetros de distância. Especialistas apontam que o período de chuvas mais fortes e intensas só deve começar depois da segunda quinzena de outubro. E se respirar já não está fácil por conta da fumaça, imagina juntar o tempo seco, quente, a baixa umidade com o uso da máscara. A situação fica ainda mais difícil.